Sueli está com o celular praticamente o dia inteiro. Desde que você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Acessar o celular. Imediatamente já tem que estar a par de tudo que está acontecendo, né? Pegar as pautas do dia que vai ser. Então, desde que eu me levanto até me deitar. Ela reveza entre o aparelho e o computador durante os atendimentos de assessoria de imprensa. Resultado, há dois anos está usando óculos e o grau atual não está sendo mais suficiente. A minha visão pela distância também já está prejudicada. Já tenho dificuldade para ver TV. E eu estou pensando já em mudar meus graus para também a distância. O doutor Pedro Henrique explica que além dos adultos, as crianças também estão cada vez mais afetadas com o uso contínuo das telas. A curto prazo a criança vai ter sintomas de dor de cabeça, olho seco. E a longo prazo vai ser a questão da miopia. Porque o estímulo excessivo do olho pode fazer com que ele cresça um pouco mais. E isso se manifesta através da miopia. Então, uma necessidade maior de óculos para as crianças. Para se ter noção do tanto que as pessoas ficam usando o celular, aí vão dois exemplos. O meu com média de 10 horas por dia. E o do meu cinegrafista, mais de 7 horas. Esse comportamento pode trazer doenças. Primeiro, é a degeneração macular relacionada à idade, que está associada à exposição à luz azul. E também ao olho seco. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que o Brasil, numa lista de 45 países, é o segundo com mais pessoas em frente às telas. Isso significa que o brasileiro passa mais da metade do tempo em que está acordado diante do computador ou do celular. E já que isso, hoje em dia, é praticamente inevitável, existem alguns cuidados que podem ajudar a evitar futuros problemas. O que a pessoa pode usar para poder tentar um benefício maior é usar as lentes com filtro de luz azul. O antireflexo dá um conforto maior, mas é mais um filtro de luz azul. Aumentar a distância de pelo menos 50 centímetros da tela. Dá um intervalo entre a cada 20 minutos, dá um intervalinho de 30 segundos da tela. E também fazer o uso de colírios lubrificantes, né? Porque o tempo da piscada realmente, entre uma piscada e outra, aumenta. Então a pessoa tem mais sintomas de olho seco e vai ter mais desconforto. Ah, dá para diminuir a intensidade da luz no celular. Isso também vale para todas as telas. Sueli diz que vai adotar esses cuidados, já que não tem como reduzir o tempo diante delas. Hoje a tecnologia faz parte da nossa vida 24 horas. Se você não tiver acesso a um celular, a um computador, você não consegue trabalhar, principalmente na nossa área, né? Jornalista tem que estar sempre atualizado, tem que estar a par de tudo. Então é o computador, o celular que te deixa mais perto de tudo, né? Então é o computador, o celular que te deixa mais perto de tudo. Então é o computador, o celular que te deixa mais perto de tudo.